Estádio Albertão, 8 horas da noite, decisão do campeonato pianguense sub-19 e quem diria, um público digno realmente de uma grande final. Arquibancada cheia, a cidade de Altos decidiu dormir mais tarde e dezenas de torcedores altoenses estavam em Teresina para prestigiar o time de Altos. A torcida tricolor não precisa convidar, ela já sabe o endereço do Albertão. Bola rolando, 20 minutos, Luiz Henrique, camisa 11, realiza boa jogada, vê que dá para chutar e arrisca, defesa do goleiro tricolor. O River desconta nessa cobrança de falta, a bola chega na área e sobra para o 9, Charlie, que chuta para o gol e o goleiro de Altos defende. 40 minutos, falta cobrada com perigo, defesa do goleiro Raul do River, Altos quase abre o marcador. Esse foi o placar do primeiro tempo. Segundo tempo, 12 minutos, o camisa 8 de Altos faz tudo certo, mas na hora de chutar, ô Carlos Júnior. Sem perigo para o goleiro tricolor. 18 minutos de jogo e a rede balança no Albertão para a alegria da torcida tricolor. Escanteio cobrado da direita, a zaga altoense, bate cabeça, River, 1, Altos, 0, gol do zagueiro Josias. 25 minutos, o camisa 9 de Altos, Andrezinho, quase marca um golaço. Ele limpa a jogada e chuta a raza. Minutos, 4 minutos, falta. Matheus, chapadinha de Altos, chuta para o gol, o goleiro dá rebote, mas segura com firmeza. 43 minutos e pênalti para o River nesse lance. Tire sua dúvida no replay, foi ou não foi? Para a cobrança, Romário, que parte para a bola e o goleiro de Altos defende. 1 a 0, o River continua o placar. Finalzinho de jogo e Otávio perde esse gol feito para o River. Teve tudo para ampliar o marcador. E nos descontos, Carlos Júnior chuta de fora da área e quase empata para a equipe de Altos. Placar final no Albertão, River 1, Altos 0, River campeão pianguense sub-19. O troféu de campeão, que leva o nome do saudoso jornalista Deuclésio Dantas, foi entregue pelo seu filho, professor Tito, ao capitão da equipe tricolor. Momento importante, bacana de se ver no futebol pianguense. Como é que você recebe esse troféu? O que tem a dizer? Muito feliz por toda a competição e agradecer e gritar. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Uma bandeira de glória na mão. Nos temos um ardor pela vitória do bricolor. Levamos a nossa sede Que é o orgulho de nosso torrão A taça é conquistada Com o heroísmo e sem paixão Rabanne Ribeirinho